Se um tarobo, um beijo na boca, dizemos voltar a gostar Se um tarobo, um volta na praça, dizemos voltar a gostar Se um tarobo, uma sagem na costa, dizemos voltar a gostar Se um tarobo pegada na polpa, dizemos voltar a gostar Dois passagens a jantar na Roma, dizemos voltar a gostar Levo-o pra loja, compro-voes roupinhas, dizemos voltar a gostar Rio de Janeiro, carnaval, dizemos voltar a gravar Vou pra acabar, quem quer vir, dizemos voltar a gostar Copacabana, o que pirinha? Quisimos voltar a gostar Um tarobo, um beijo na boca, dizemos voltar a gostar Um tarobo, um volta na praça, dizemos voltar a gostar Um tarobo, um massagem na costa, dizemos voltar a gostar Um tarobo, um pegada na polpa, dizemos voltar a gostar Dois passagens, jantar na Roma, dizemos voltar a gostar Levo-o para a loja, comprar dois roupinhas, dizemos voltar a gostar Rio de Janeiro, carnaval, dizemos voltar a gostar Copacabana, o que pirinha? Dizemos voltar a gostar Copacabana, o que pirinha? 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 Sempre voltado a gostar Copacabana, o que pirinha? 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 Tchau, tchau.